Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início ao primeiro programa do ano de 2021. E para começar esse programa, nós vamos começar com música. Mas antes disso, gostaríamos de cumprimentar a todos vocês, amigos ouvintes, amigos internautas. Espero que tenham tido uma boa virada de ano e já desejamos a vocês um 2021 repleto de paz, de fraternidade e de muita saúde. Está aqui conosco o nosso querido amigo Luiz Barcelos, músico, compositor, um talento muito grande, toca violão, bandolim, entre outros instrumentos. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Sheila. É o maior prazer a gente começar o ano junto, podendo se reencontrar aqui, graças a Deus, falando desses projetos que têm feito bem para a gente, que têm nos ajudado a trabalhar, ser ativos nessa fase, nessa época que a gente está guardadinho. Então é uma alegria a gente poder se encontrar e conversar um pouquinho. O Luiz já esteve com a gente em outros programas do Educar para Crescer, né? Falou também sobre o livro do Morro Alto e o CD do Morro Alto que eu trouxe aqui. Isso. Se a gente puder cantar pelo menos uma musiquinha. Claro, claro. A gente relembra. A gente vai falar também do Morro Alto 2. E para começar o nosso programa, vamos começar com música? Vamos, vamos. A gente sempre faz uma leitura, mas hoje vamos deixar a música nos embalar, aliás. Ótimo. Então hoje eu vou começar cantando uma música que está cantando uma música que está nesse projeto que a gente vai falar mais, né? Que é a cantata brasiliana de Natal. É a música chamada Lapinha, que fala sobre o presépio. Que lindo. Vamos lá. Anjo na Lapinha, quer morar Um jardim de alegre a campo Para o pinheirinho a nomear Lampadinha, pirilampo Salmo e ladainha em toar No mistério mariano Coro que irá cantar Noite feliz, um hino em fim de ano Mais um carneirinho de enfeitar O rei de maternidade Que o presépio vim apresentar A real felicidade Mas se uma casinha não puder Custear o tal cenário Tudo que Deus mais quer Chopana sendo a luz do campanário Quando falta teto, sobra afeto Falta tribo, sobra amigo Que é o abrigo da esperança Mesmo que uma criança Não tenha o golo da cidade E se a fortuna nega Não há lugar para seu filho Algum mendigo cede A parte melhor de sua bondade Mas Ele pôde prever Que o amor nasceria mal pra mim E se a fortuna nega Não há lugar para seu filho E se a fortuna nega Não há lugar para seu filho Música Nossa, o amor nasceria mal trafilho, muito lindo, Luiz. Luiz, como é que então conta para a gente desse projeto da cantata brasiliana, como é que começou, como é que foi essa ideia? Vocês lançaram agora nesse último dezembro de 2020, né? Pois é. Na verdade, esse projeto, né, Sheila? A gente falou com alguns amigos já sobre ele. Ele foi, alguns falaram assim, nossa, vocês guardaram uma surpresa para o Natal. Mas, na verdade, ele foi uma surpresa para nós mesmos também, porque a gente vai falar um pouquinho disso também, do Morro Alto, né? Mas essa parceria minha com o Aloysio Elias, né? É uma parceria que a gente produziu esses discos, lançado um disco, né, para o projeto do livro dele, que é o Morro Alto. E fizemos algumas outras músicas durante o tempo, mas como a gente não registrou outras coisas, esse ano que a gente estava em casa, a gente de vez em quando falava assim, Pô, vamos fazer uma música, né? Porque a gente é meio um para o outro, né? Ah, também é meio assim hoje. Aí manda uma música para a gente fazer, aí faz uma música, mas para nós, assim, né? E eu falei para ele numa conversa, falei assim, pô, a gente podia fazer uma música de Natal esse ano. Foi dessa maneira, assim. A gente não, pô, queria fazer uma música de Natal, pelo menos uma, né? Ele, ah, legal. E falou assim, mas manda mais, porque às vezes a gente faz uma só e fica guardada na gaveta, né? Aí você faz a música, ah, tá, tá ali, fez, né? Mas manda mais, né? E aí fizemos, eu mandei a primeira, para as pessoas entenderem, né? Eu envio a melodia para ele, né? Sem nada da letra, só... E aí ele coloca a letra em cima, depois, né? E eu fiz a primeira, mandei para ele, ele disse assim, manda mais. Aí, em uma semana eu mandei onze. Nossa, muita criatividade. Foi chegando, foi chegando. E um dia eu fazia duas, no outro dia eu fazia mais duas, eu comecei a ficar meio assustado com aquilo. Falei, que isso, né? Mas foi muito espontâneo, não foi nada pensado. E aí o Aloysio começou a fazer as letras e isso foi final de outubro. Nós começamos isso no fim de outubro, depois do dia 20 de outubro. E aí foi tomando uma forma e a gente foi assim, isso está virando algo que merece ser registrado, porque como as músicas de Natal, em primeiro lugar, são datadas, obviamente, né? Se a gente fizesse um vídeo simples e registrasse assim, ah, ano que vem vamos fazer o disco. Então, aí ia ter passado o momento da música, né? Ainda mais nesse momento que a gente está precisando tanto, né? Cantar junto e ainda mais cantar o Natal, né? Essa fase que a gente sente que a espiritualidade aproxima da gente, né? Ainda mais nesse momento confortando o coração da gente. Então, a gente deu um jeito de registrar, pegando equipamento emprestado, microfone e tal. Gravei nesse espaço aqui mesmo. A gente foi gravado aqui, né? E aí um amigo mixou, fez a parte toda técnica. E o disco foi sendo lançado a partir do dia 15 de dezembro. Diariamente a gente lançava um vídeo no YouTube. Dia 23 de dezembro foi lançado nas plataformas digitais. Então, está em todas as plataformas para quem quiser conferir. E um disco que fala de Natal, eu acredito, assim, que o que tocou para a gente foi, além dessa surpresa para nós mesmos, foi o fato de a gente aproximar o Natal da gente, né? Curiosamente, a gente está falando aqui no início do ano, né? Já no ano novo, mas tem até uma mensagem que o Emmanuel fala isso, que não foi à toa que essa convenção humana, pois Jesus não nasceu em dezembro, né? Colocou a convenção do Natal antes do ano novo, né? Então, na verdade, o Natal, a gente está começando o ano para fazer esse Natal acontecer, né? Então, está sempre contextualizado, né? É porque a mensagem é que fica. A mensagem das letras que vocês fizeram, que o Aloysio fez, não é? É uma mensagem de amor, de fraternidade, que ela deve ser vivida todos os dias. Então, são músicas, não é para a gente cantar só no Natal. Isso. É para a gente cantar sempre. E as letras estão lindíssimas. Nossa, o Aloysio muito inspirado. E você também, né? Muito legal. E como é que as pessoas podem... A Thalia está no YouTube, está no Spotify também, né? Isso, então, nas plataformas digitais, assim, no iTunes, Music, no Spotify, né? Em outras plataformas, né? O próprio YouTube tem uma plataforma de música, enfim. A plataforma da preferência da pessoa, o disco está lá, disponível, né? Então, basta entrar e colocar o nome do disco, que é Cantata Brasiliana, né? Cantata Brasiliana. Ou pode colocar o nome da gente mesmo, ou o meu, né? Luiz Barcelos, ou do Aloysio. Vocês vão encontrar o disco, né? E também, quem quiser, a gente fez um material, que são esses vídeos que foram lançados diariamente, que tem as letras, né? Para as pessoas poderem acompanhar a música cantando junto com as letras. Então, é tanto no meu canal do YouTube, né? Que é youtube.com.br Luiz Barcelos. Quanto no canal do Mildinho, Uberaba. Que é o trabalho que o Aloysio realiza, né? Lá em Uberaba, do estudo do Evangelho, no Mildinho, né? Versículo a versículo. No canal do Mildinho também foi lançado, né? Ah, isso mesmo. É. É Mildinho Uberaba. É Mildinho Uberaba. Youtube.com.br Mildinho Uberaba. Ou Luiz Barcelos. E nos dois está lá o material de cada música. Para a pessoa acompanhar. São nove músicas. Nove músicas. É, são nove músicas. E quem quiser encontrar outros trabalhos do Luiz, pode procurar no Instagram, que você tem também, né? Isso. No Instagram, Luiz Barcelos 10. Isso. No Facebook, Luiz Barcelos Bandolim 10. Isso. E o Luiz Barcelos no YouTube. Isso. Só para deixar claro, 10 não é porque eu sou 10, não é? Porque o Bandolim tem 10 cordas, tá? Mas você é 10. Vamos mais de uma música, é isso? Vamos, vamos sim. Vamos tocar mais uma? Vamos. Vamos. Vou tocar, então, a música que chama Casa do Pão, né? É que fala do nascimento de Jesus em Belém, né? A palavra, o nome Belém significa Casa do Pão. A aldeia toda canta tempo de celebração. A aldeia toda canta tempo de celebração. A aldeia toda canta tempo de celebração. A aldeia a graça alcança na oração. A aldeia toda canta tempo de celebração. E se a cor ordina, o povo deve acatar Norma se nada, bico de pena, e ai de quem reclamar Chegando a fredesia, o saprinho, o bom José, ela na montaria e ele a pé Ele obedece ao senso, mas só respeita o amor, conduz com o zelo imenso, a besta andor Não tardaria o feito, o coxo doce e o parco santo, chora o casal eleito em pornoção Nasceu tão pobrezinho, predestinado a cruz, envolto em palilhinho, berço-luz Bendita arranjedoura que a plebe rude vai celebrar, a próspera lavoura que o homem colhe sem semear Há um lavrador que espera, é servida a refeição Para o banquete da nova era, eis o menino pão Para o banquete da nova era, eis o menino pão Para o banquete da nova era, eis o menino pão Nossa, lindo demais, né Luiz? Luiz, ficou muito legal, muito legal E como é que tem sido esse ano para você, com essa pandemia? Como é que tem sido essa experiência? Não, Sheila, eu acho que assim, a gente, no início do processo, a gente ouviu muitas pessoas falando assim Que a pandemia ia ajudar, ia mudar as pessoas, que as pessoas iam crescer com a pandemia E a gente foi vendo que é um convite, né? É um convite, mas que a gente está sendo convidado a aceitar ou não A se posicionar diferente, se colocar diferente na vida ou não Então, a pandemia realmente foi esse convite, assim A gente foi vendo que muitas coisas, muitos momentos difíceis aconteceram para todos nós Além da pandemia, problema de saúde na família, problema do trabalho Agora, a maneira como a gente vai conduzindo isso, né? É que vai tocando, a gente vai despertando Olha, não basta acontecer, né? Então, para mim, assim, óbvio, no âmbito da música A gente já vinha meio que se preparando para trabalhar online Para fazer muitas coisas online Agora, em outros campos, a gente está vendo Pô, como foi produtivo, né? Dentro desse momento difícil, desse desafio Como a gente pôde, né? Pôde se equilibrar melhor Pôde conviver mais com a família Pôde ser mais útil dentro da limitação Então, assim, dentro do que a gente tem feito Eu fiquei pensando muito isso, né? Assim, como é possível, né? Quando a gente tinha todas as possibilidades de encontro Na nossa mão Muitas vezes nós não abraçávamos tanto Então, agora a gente meio que Viu que mesmo na limitação A gente está conseguindo, né? Realizar coisas Para mim foi um despertamento para isso, assim Para aquilo que a gente fala, né? Que não é fazer muito Mas é o fazer sempre, né? A gente mesmo aqui em casa, por exemplo Tem um grupo de estudo familiar, né? Você sabe E a gente, no início do processo Pô, será que as pessoas vão continuar estudando online, né? Fazendo, querendo Estão dispostas, né? E a gente foi vendo que O quanto isso foi importante O quanto o trabalho até ganhou força, né? E umas atividades simples Mas como a gente mandar uma página para alguém Fazer um comentário Fazer uma gravação Como a gente faz, né? De mandar uma página Um comentário do Emmanuel Uma leitura Desde que isso seja frequente Como isso ganha uma força Que antes a gente não imaginava, né? Então, acho que está sendo Graças a Deus, assim Está sendo muito bonito Nesse sentido Exigindo da gente Uma mudança no olhar Eu acho que é uma nova maneira Uma nova maneira não, né? Um foco Um retorno ao foco Né? Então, está sendo Mesmo que Com os desafios Acho que a gente está saindo Desse primeiro momento Do desafio Desse ciclo, né? A gente sabe Que ele vai durar um pouquinho mais Mas, assim Eu fico conversando Com alguns amigos, né? Nós espíritas Já estamos sendo preparados Para esses momentos De desafio Já sabíamos Que a transição planetária Ia trazer Ia necessitar Desse foco Nas questões espirituais Né? Que a nossa evolução E o nosso progresso Muitas vezes Ele vai ocorrer Dentro de um processo Turbulento Exterior Né? Então, muitas Pode ter muita gente Que agora Nesse momento Está, assim Vencendo muitas Barreiras interiores Íntimas No meio Do caos Aparente Aparente Exterior Né? Então, acho que Quando a gente Lembra disso Que a gente vai tendo Que recordar Né? A gente fica Aí fica mal Aí fica Fica um pouco A esperança Dá aquela balançada Aquela fé Dá aquela balançada Aí a gente Quando retorna Para isso Né? Acho que a gente Tranquiliza Serena o coração E vai retomando Vendo como Esse trabalho Que às vezes Parece tão pequeno Parece até insignificante Para a gente Às vezes Tem um potencial De trazer a gente De volta Para as coisas Essenciais Né? Então, acho que Esse momento Está nos convidando Para isso Né? A própria questão Do centro espírita Né? Que a gente teve Que trazer Para dentro de casa Entre aspas Né? Aquela Aquela postura Que a gente tem No templo espírita Né? O modo De Respeitoso De agir De ser Teve que agora Entrar em casa Né? Então Isso é muito Produtivo Mesmo que seja Complicado Seja difícil Né? Viver afastado Das atividades De tanta coisa Construída Já que funcionava Mas intimamente Foi interessante Né? Foi interessante A gente ver O quanto Que a gente Trazia Para casa O quanto Que a nossa Casa Era uma Extensão Dessa postura Né? Então Então Acho que Está sendo Dentro da dificuldade Do desafio Natural Do momento Está sendo Produtivo Muito bacana É agir com paciência Né? E aproveitar O tempo Difícil Para o crescimento Né? Para o aprendizado Exatamente Você então Que viajava Tanto Né? Como música Você é Músico Profissional Dá aulas Também Né? Você dava Múscula Online? Sim Na verdade Muitos músicos Já vinham Meio que Se adaptando A esse tipo De atividade Né? Então Eu já tinha Curso online Já tinha Alunos De outros De outras cidades De outros países Enfim Que faziam A aula comigo Como a gente Está aqui Gravando no Skype Né? No Zoom Enfim A gente já usava Isso Mas agora Isso se intensificou Muito Né? Então Mas a gente Sabe De amigos De 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 pessoas Que não estavam Né? Nessa adaptação Então É bem É bem complicado Né? Mas a gente Já vinha Já vinha migrando Né? A atividade Pro Online Né? É Ainda mais Trazendo Alunos De outros Países É impressionante Como é que Globaliza Né? Como que Traz uma União Exatamente Se torna Realmente Pequeno Porque a gente Conversa Com pessoas De todos Os lugares Mas então Tem sempre Tem sempre Um lado Bom Né? Sim Com certeza Procurar Vivenciar A gente Sempre vai Sentir falta Do Quem é Músico Sabe De tocar Junto De estar Reunido Né? Mas mesmo Antes Tinha pessoas Que a gente Já não podia Estar Que já estavam Distantes Mais fisicamente Né? É Verdade É Vamos começar De novo Com música? Vamos lá Vamos lá Então vamos Cantar agora O Sagrada Família Oba Sagrada Família Qualquer família É vital E o que ela tem De sagrada No mau tempo Vem da falta Trovoada Se afirma Um abrigo forte Minha família No quintal Tem uma sombra Sagrada Sob a qual Se assentava Aparentada Para partilhar O mar Gabácio O filho Pai Eu não sinto Mais medo Da morte Suspira Filha Mãe Eu tenho Coração Toda Família No Natal Estende Mesa Sagrada Trapo ornamental Ou seda Abordada Para o amor Renascer Para o amor Renascer Iao Eao Faro Para o amor Renascer Iao 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 Baro Iao Baro Renascer Paro Renascer Para o amor renascer É muito bacana esse processo criativo, né, Luiz? Que você falou que você faz a melodia e o Aloysio fez a letra em cima da melodia. Como é que é isso? Como é que funciona isso? É, para as pessoas entenderem, na verdade a gente tem duas maneiras possíveis de compor uma canção, né? Ou desse modo que a gente faz, ou seja, eu gravo a melodia só solfejada, né? Tocando no violão, por exemplo. Então toda a música, sim, já estruturada. E aí o letrista vai encaixar a letra em cima do que a música já está propondo, de forma, né? Isso influencia o tempo, as rimas, né? O ritmo da letra, né? E a outra maneira, é uma maneira que até para quem conhece o trabalho da dupla Tim e Vanessa, é a maneira como o Tim faz, pelo menos que a gente sabe que é o mais comum para eles, com Gladstone Laje. O Gladstone Laje escreve as letras e o Tim compõe as músicas em cima. É como a gente pegar, por exemplo, um poema da Maria Dolores, psicografado pelo Chico Xavier, ou, enfim, vários outros poemas que o Chico psicografou, que são, que tem formas bem musicáveis, vamos falar assim, né? É como se a gente pegasse aquele poema e encaixasse uma melodia ali, né? Um soneto, por exemplo, que é bem tranquilo da gente entender a forma, né? Então são essas duas formas que a gente tem de compor a canção, né? Aconteceu isso com a psicografia do João Cabete, né? Exatamente. E o Alexandre Pereira, lá do Sérgio, psicografou e você fez a música. Exatamente. Ela ficou lindíssima. Exatamente. O que é um processo bem difícil, assim, pelo menos para mim, cada um prefere de uma maneira, né? Eu estou mais acostumado a fazer o processo contrário, mas tem muitas maneiras de fazer. E falando do Aloysio, lembrando do Morro Alto, gente, quem não tem, tem que comprar o CD, comprar o livro, que é maravilhoso. O Aloysio escreveu o livro, o Aloysio, né? Ele fez a parte musical, né? A composição musical. E agora vocês já fizeram o Morro Alto 2. vão ser três volumes, né? Isso, são três volumes. Vão ser três volumes. E o segundo volume já está pronto, mas com essa pandemia, não deu para lançar ainda. Fala um pouquinho aí desse projeto. Olha, nós nos conhecemos, né? Através do Morro Alto, né? Eu e o Aloysio. Inclusive, a gente também foi meio nessa época, né? Muita gente foi se conhecendo nessa época. Então, foi assim. Sim, na verdade, foi lançado pelo Ser, né? Pelo Portal Ser. E foi, já, o Aloysio já iria lançar, né? O livro é vinculado ao pensamento e vida, né? Do Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então, ele é todo composto, né? De contos que se entrelaçam, que falam dessa história, desse menino que mora nessa fazenda. E todas as personagens que influenciam e ensinam lições como A Vaquinha Imperatriz, A Gameleira, O Avô, A Vama Nogueira, Gracinha, enfim. Então, esse livro já foi escrito pelo Aloysio com essa divisão. Já foi proposta essa divisão de três partes, né? Então, a gente musicou essa primeira parte que foi lançada. Foi lançada em 2016. Já tem um tempinho. Já tem um tempinho. E aí, nós compusemos as canções para o volume 2, que é a continuidade, nem a continuidade, né? Porque já foi escrito tudo junto, né? Já foi escrito como uma coisa só. Então, já está pronto, mixado, masterizado, o livro está escrito. Só que, nesse ano, que provavelmente a gente lançaria, aconteceu tudo o que aconteceu. Então, a gente está esperando ver como é que vai ser para o ser também, né? Viabilizar o lançamento. Mas já está pronto. Já fizemos a nossa parte. Só em saber que o Morro Alto 2 já está pronto. E está, e está legal. Já é muito bom. Está bem legal. Você pode cantar alguma música para a gente do Morro Alto? Posso, claro. Vamos cantar o Esperado, Esperado. É tão bom, gente. Vamos lá. Amém. 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 Sábio amor, esperar, esperar Sábio amor, esperar, esperar Esperar o amanhecer a flor desabrochar Esperar o escaldado do polvilho esfriar Esperar o anoitecer a estrela despontar Esperar o chuvisco da tardinha estiar Sábio amor, esperar, esperar Sábio amor, esperar, esperar Pode o Senhor prover consolação O enfermo e a compaixão No altar da piedade Pode aurorear o sol da redenção Amar-te o perdão Na remissão do almoço Sábio amor, esperar, esperar Sábio amor, esperar, esperar É emocionante, né? O Aloysio manda muito bem Essa música é o resumo do livro, né? É, é o resumo do livro, exatamente Ela fala da mensagem do livro Do terceiro capítulo, né? Que é o mais, acho que É interessante, é o que mais marca a gente É o caso da gracinha, né? E ao mesmo tempo a necessidade de esperança também, né? E qual é a mensagem que você poderia dizer Principalmente para os jovens Que querem iniciar com música Com a arte Porque é tão bom, né? A arte, a gente viaja na criação, né? Exatamente Eu acho, assim, que a gente Com o tempo, né? Com o tempo vai percebendo O quanto a gente está lidando Com algo realmente divino, assim, né? Isso não é conversa de artista Falando, puxando pro celular Não é isso, não É verdade É porque durante, às vezes, a gente É engraçado, né? Isso que a gente está falando Nós que somos espíritos Falamos muito de arte espírita E no fundo a gente fica falando Meio que tentando compreender, né? Cada um, como a contribuição Para esse movimento É relevante, né? Mas antes de tudo isso Acho que para o jovem É pensar que nós já temos na Terra Nós já temos revelado Vamos falar assim Contribuições de espíritos que vieram E eu que sou músico Dentro da minha capacidade pequena Posso garantir para vocês Que vieram aqui E deixar um manancial De artístico para a gente Que não é comum A nossa capacidade Isso já veio Né? Quem é músico aqui Pega uma Ou escuta Escuta Ravel Escuta um grande músico Marcante Assim, um Debussy Enfim Isso não é comum Gente, isso aí Esse Tem um dedinho aí Que veio trazer algo Que a gente ainda não É muito profundo Muito grandioso Mesmo em outras áreas Então assim Na música Eu acho que assim Deixar-se encantar por isso Sabe? Porque a arte Ela lida Em primeiro lugar Com esse encantamento Com o sentimento nosso De algo que é muito Muito grande Muito grandioso E que nos eleva Que pode nos elevar Para esferas Para regiões espirituais Que a gente nem Né? Nem É Pode conceber Então assim Deixar que esse sentimento Guie a sua relação Com a arte Que essa relação Com algo Que é Naturalmente Superior A nossa maneira De fazer Né? Faz bem pra alma Faz bem pra alma Eleva Né? Põe a gente em contato A arte Acho que Como é algo Que se ainda não é Trabalhado por alguém Na Terra Agora será É algo Que é comum A todos nós Né? Deixa Trata da nossa Sensibilidade Né? E por outro lado Quem estiver começando Com isso A tocar A cantar Sabe o que? Que isso vai lidar Com o nosso Com algumas questões Nossas Como a vaidade O nosso orgulho Né? Então assim E aí Com o tempo Conforme o tempo Vai passando A gente vai vendo Assim Já tá tudo aí A gente não precisa Que receber Nenhuma novidade Pra gente Mergulhar Fundo Nesse universo E ter sempre O que aprender Então É deixar Esse encantamento Acho que o encantamento Pra mim é uma palavra Que eu adoro Porque Num momento como esse Agora Isso é capaz De deixar a gente Elevar Fazer a gente Elevar o olhar Né? Elevar Olha Isso Com vibrações Superiores Com pensamentos Superiores Né? Exatamente Então nessa hora A gente fica vendo Assim É muito difícil A gente ser orgulhoso Pela arte Que a gente faz A gente ser Vaidoso Porque Perto do que já foi feito Então assim Encante Não deixe que nada Tire essa Possibilidade De você se encantar Com a criação Né? Não ter medo É E aí se a gente Pensa No grande artista O que que não é arte? O que que não foi feito De maneira artística? O próprio Emmanuel Quando fala No A Caminho da Luz Sobre a criação da terra Fala dos artistas Que trabalharam com Jesus Artistas Então A arte é muito maior Do que a gente Do que a gente Concebe até agora Então Acho que esse encantamento É o essencial Pra que Uma relação com a arte Tenha Uma Um objetivo Mais profundo Né? E aí O entretenimento Vai virando arte Porque aí Toma conta do sentimento Da gente Né? Eleva mesmo Né? Preenche É preenche Eu acho que É sempre muito pouco Pra falar de arte Né? A gente se sente Sempre incapaz De definir Né? É muito difícil Acho que o encantamento É Deixar se encantar Né? Aprender sempre É primordial E não só a música Com o que Pintar Não é? Quem gosta de escrever A literatura Eu acredito Eu acredito Que a gente Aproveitar esse tempo Que tá em casa Isso A gente que lida Com qualquer espírita Qualquer cristão Enfim A gente lida Com ler os textos Né? A gente tem contato Com isso através De um texto Escrito E que é super artístico Né? Quando a gente lê Um romance Do Emmanuel Quando a gente lê Um poema Da Maria Dolores Isso é arte Né? Relacionando até Com o próprio livro Né? O cantata Brasiliana A música que fala De Belém A casa do pão Mostra pra gente O trato artístico Né? Que a espiritualidade Teve Que Jesus teve Com o evangelho Né? Pois é um poema Aberto A própria cidade Chama a casa do pão Onde nasceria o pão Né? Que seria colocado Na manjedoura Que é onde se alimenta Então tudo isso É uma maneira Muito artística Né? Que a gente fica assim Nossa Que amor Né? Pra tratar a gente Desse jeito É É um É um Que amor Que amor Porque A gente é muito objetivo Às vezes Com as coisas Acho que a arte Vai mostrando Como esse carinho Esse cuidado Com os detalhes É importante Através da poesia Da arte Do belo A gente conversa Com Deus Conversa com o nosso interior Isso Alimenta a alma Não é? Exatamente E traz uma sensação De alegria De preenchimento Então Fica a dica Pra que os jovens Se deixem envolver Pela arte Seja lá A arte Que mais tocar o coração Não é? A linguagem A linguagem Se adequar mais Exatamente Exatamente Vamos de mais uma música Vamos Vamos lá Ah, então Vamos fazer a A promessa Que é a música Que abre o disco E que fala Maravilha Fala de Margaro Eis a serva Diz ao anjo A mocinha ajoelhada Porque conserva Confiança Na promessa anunciada Eis a serva Diz ao anjo A mocinha ajoelhada Porque conserva Confiança Na promessa anunciada E ela guarda No seu ventre A certeza viva De que a naupada Espera a diva Conceição Conceição Ou benedita Qualquer moça Pobre Se mãe Descobre Que acredita No Natal Eis a serva Diz ao anjo A mocinha ajoelhada Porque conserva Confiança Na promessa anunciada Eis a serva Eis a serva Diz ao anjo A mocinha ajoelhada Porque conserva Confiança Na promessa anunciada É Maria É Maria É divina Grande da aurora O nome assina Qualquer senhora Ela é rosa Imaculada A fada A fada A fada Madrinha Dama Adorada E rainha Do Matal Eis a serva Diz ao anjo A mocinha ajoelhada Porque conserva Confiança Na promessa Anunciada Eis a serva Diz ao anjo A mocinha ajoelhada Porque conserva Confiança Na promessa Anunciada Nossa! Realmente cada uma Mais linda do que a outra Essa é promessa Então que abre o disco É a promessa Isso A promessa Linda demais É eu acho que Essa música Eu acho que ela É interessante Porque ela Começa o disco Já trazendo Essa ideia Que a gente falou De aproximar A ideia do Natal Dentro dos nossos Contextos Trazendo a própria Ideia De Maria Não só Para outra mulher Que recebe Um reencarnante Que recebe O que aceita O compromisso De honrar Um projeto De renovação Íntima De alguém Que está chegando Intimamente ligado Ao seu coração Mas também O aceitar Então o anjo Aceita Eis a serva Então está disposto Então acho que O disco Todo Ele vai Trazendo Acho que isso é importante Às vezes a gente Acaba Naturalmente Vai perdendo Essa relação Do Natal Com ele Fora do contexto Em que ele foi Apresentado Para nós Então acho que Isso é que Tem sido bacana Muito bacana Muito bonita As letras São lindas Então para quem Estiver ouvindo A gente pela rádio Ou pelo site Da Rádio Rio de Janeiro Então vamos repetir Então Como é que as pessoas Podem te procurar Ou achar as músicas Primeiro achar as músicas Então Assim Nas plataformas digitais Spotify Youtube iTunes Enfim Da sua preferência Está lá É só entrar e colocar Cantata Brasiliana Ou os nossos nomes Que vai encontrar E para achar a gente O meu Youtube Onde também tem os vídeos Com as músicas Youtube.com Barra Luiz Barcelos Luiz com S Barcelos com L só Youtube.com Barra Luiz Barcelos Ou Barra Miudinho Uberaba Que é o canal Do trabalho Do estudo do Miudinho Que é onde Onde você encontra Também o Aloysio E eu tenho também Facebook Instagram No Instagram Luiz Barcelos 10 E no Facebook Luiz Barcelos Bandolim 10 De 10 cordas Muito bacana Maravilhoso mesmo Você quer deixar Uma mensagem final Para os nossos ouvintes No canal De 2021 Claro Primeiro quero te agradecer Quero agradecer Pela alegria De a gente conversar Poder estar junto Mais um pouquinho E dizer para todos Que estão ouvindo a gente Que esse novo ano Seja um novo começo Um recomeço Uma nova postura Uma nova atitude Novas alegrias Um posicionamento ativo Diante da vida Mesmo que a gente Esteja vivendo um desafio Que a gente procure Fazer o esforço De encontrar O que as circunstâncias Estão dizendo para a gente O que Deus está dizendo Sem palavras Para a gente Através das pessoas Das circunstâncias Para a gente poder Aproveitar O desafio Que está Esse convite Que está sendo feito Procurar Manter Esse bom ânimo Essa alegria De viver A esperança É o que nós estamos também Aqui nos colocando Com o esforço De fazer A gente tem Nossas dificuldades Mas desejamos Para todos Um ano De muito trabalho Interior De muita atividade Que a gente possa Aproveitar Essa proposta Assim como Maria Na passagem Falou a Isacerba Vamos lá Vamos aceitar Isso que você falou mesmo Tem de bom ânimo Eu venço o mundo Que Jesus Com Jesus A gente segue em frente Firmes e com esperança Exatamente Obrigada Luiz Obrigado Xerine Lindas músicas Muito bom Amigos ouvintes Amigos internautas Um feliz 2021 Para vocês Com muita paz Muito esperança Muita força Muita saúde E que nos momentos De dificuldade A gente possa sempre Lembrar do mestre E que ele nos fortaleça Que ele nos ajude Na caminhada Do dia a dia Obrigada mesmo Por tudo Agradeço aos ouvintes Também Por estarem conosco No ano passado E que a gente possa Seguir 2021 Juntos Aqui com a Rádio Rio de Janeiro É isso aí Obrigada Luiz Obrigado Sheila Um beijo Um beijo para vocês Amigos Tchau, tchau